Música Música Um grande desafio, peguei na cana de pesca, no outro dia à tardinha, pesquei com quase dois quilos, uma bonita sardinha al-derabão. Não te fica nada mal, da maneira como contas, não te fica nada mal. Não te fica nada mal, mas olha que um dia destes, matei um grande animal, vi umas ervas mexerem, logo pensei no instante, julgava que era um coelho, abati um elefante. Música Eu não te vou enganar, pesquei um guião em guia, eu não te vou enganar. Música Eu não te vou enganar, tive que acordar às costas, num saco a transportar, ia em erro para casa, ia muito divertido. Música Quando desatei o saco, já a bicha tinha fugido. Música Eram mais de vinte rolas, voavam sobre o mar alto, eram mais de vinte rolas. Música Eram mais de vinte rolas, apontei a espindarda, com tiro mateias todas, acredita meu amigo. Música E não te fiques a rir, com as verdades que eu digo, muito me faz-te rir. Música Isso para mim não é nada, eu fui à pesca para o rio, isso para mim não é nada. Música Isso para mim não é nada, agarrei duas fanecas, a cantar a desgarrada. Música Acredita meu amigo, no que te estou a contar, cantavam bem afinadas, que eu pus-me logo a dançar. Música Andavam devagarinho, eu avistei dois coelhos, andavam devagarinho. Música Andavam devagarinho, cantavam a cama verde, e tocavam que daqui. Música Acreditei meu amigo, e não te fiques a rir, sou um grande caçador, nunca costumo mentir. Música A pescar tenho o assaio, também sou um pescador, a pescar tenho o assaio. Música A pescar tenho o assaio, pesquei um dia um rebalo, tinha quase metro e meio. Acabemos meu amigo, vamos apanhar fajões, pois tanto um como o outro, somos grandes árvores. Música 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 Música